Como é que é pessoal, daqui que eu falo o Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo de FIFA 18 Modo de Carreira com o OVS E malta, antes de irmos para o vídeo, antes de começar aqui com o vídeo Eu queria-vos informar se vocês perderam algum episódio desta série Se vocês não poderam assistir, seja lá por a razão que for Se vocês perderam algum episódio desta série Passem na descrição, na descrição vai ter um link Bastem passarem aí na descrição, na descrição vai ter um link Cliquem nesse link e vocês vão embater uma playlist Tem todos os episódios, tem todos os vídeos de Modo de Carreira com o OVS Que eu já fiz até agora Por isso se vocês perderam algum episódio desta série Passem na descrição, cliquem nesse link E vocês vão ser capazes de assistir e de ver esse episódio que vocês perderam Agora relacionado ao vídeo, malta Vamos ter este jogo aqui contra o Brentford E é isso aqui pessoal, vamos ter um jogo contra o West Ham Para a FA Cup Para a FA Cup Por isso vamos ter que jogar muito bem o próximo jogo Por isso fiquem até o final Assistem este vídeo até o final Porque vai ser muito importante Mas mesmo muito importante porque vamos ter um jogão hoje Vamos jogar contra o West Ham para a FA Cup E como podem ver nós ainda continuamos em primeiro lugar com 61 pontos Estamos a 13 pontos de vantagem do Notting Forest Que é a equipa que está em segundo lugar Por isso estamos a 13 pontos de vantagem Já é uma vantagem razoável E vamos lá então para o jogo aqui contra o Brentford Mas antes disso eu vou ter que utilizar esta equipa Porque os meus jogadores estão mesmo muito cansados Porque só tivemos o dia de descanso Então podem ver que eu tive por o Cavaleiro O Martini, eu tive por o Edwards, o Price, o Niang Eu tive por o Segerson e o Dalot E não vou conseguir tirar o Marshall Porque não tenho outro jogador para substituir Porque o Costa está lesionado E o Bolli e o Rodrigo também não têm outros jogadores De defesas centrais bons para substituir Por isso eu vou ter que usar o Rodrigo e o Bolli Espero que eles não lesionam-se Por favor que eles não se lesionam Porque ia ser muito mal E vamos lá então para o jogo aqui contra o Brentford Vamos lá então para o jogo Vamos jogar em casa O que vai ser muito também importante Vamos lá então para o jogo aqui contra o Brentford Lindário, 6 minutos Vamos lá então para o jogo para a Eiffel Champions, chip Malta, vamos lá então para o jogo aqui contra o Brentford Vamos jogar em casa Vamos jogar aqui no estádio do Wolves Vamos lá então para este jogo O Brentford está em oitavo Está na oitava posição Com 36 pontos É uma equipa até razoável aqui o Brentford Vamos ter que ter cuidado Vamos ter que jogar bem contra esta equipa Melhores registros em casa aqui o Wolves Doze jogos, oito vitórias, três empates, uma derrota Estamos aqui para que temos os melhores resultados em casa Jogando no nosso estádio A equipa que tem melhores resultados aqui o Wolves Que conquista mais pontos até agora é o Wolves Jogando em casa Está a equipa do Wolves, se vocês já conhecem Vamos mais além então para o jogo O Brentford vai começar com a bola E rola a bola, já começou o partido O Brentford começa com a bola Estamos a jogar em casa Malta, final da primeira parte Acabou aqui a primeira parte A primeira parte até que está a ser reunido Por algumas das equipas Estão a atacar Tanto o Wolves como o Brentford Estão a atacar muito bem Também estão a defender muito bem Por isso vamos ter que encontrar uma maneira Na segunda parte De quebrar aqui a defesa do Brentford De marcar o golo Vamos ter que encontrar uma maneira Vamos lá então para a segunda parte Vai começar agora aqui a segunda parte O Wolves começa com a bola E já rola a bola Já começou aqui a segunda parte E vamos para a segunda parte O Nyong'e O Nyong'e chutou o Nyong'e E o Nyong'e fez aqui o primeiro gol para o Wolves O Nyong'e com um longo shot Remato bem colocado aqui do Nyong'e Para o fundo das redes Remato com bastante força Conseguiu fazer aqui o primeiro gol aqui para o Wolves Vamos ver mais então lá o replay Vamos ver o replay Aqui do um Delivre o Nyong'e Conseguiu fazer aqui o primeiro gol para o Wolves Foi um bom remato até Foi um bom remato Por pouco não batei ali no defesa O que interessa é que já estamos a ganhar É só o que interessa Não faz isso equipa Não faz isso esse xerro Mas também foi uma boa defesa aqui Drago Whisky E impedir o primeiro gol aqui do O empate aqui do Brentford Boa Rodrigo O Nyong'e pode fazer o 2x0 aqui para o Wolves Mas o Martínez fez a bola sobre para o Martínez E o Martínez conseguiu fazer aqui o 2x0 para o Wolves Foi aqui um golo um pouco cagado Tenho que admitir Foi um golo um pouco cagado Mas Martínez A bola sobre para o Martínez E pronto Mas também este Não sei como que o guarda-redes defendeu isto Não sei mesmo como que ele defendeu Não sei como aqui não entrou aquele remato do Nyong'e Mas ok O que interessa é que o Martínez estava no lugar certo A hora certa Para fazer aqui o 2x0 Só teve que encostar lá para dentro Marshall cruza Para o Nyong'e E o Nyong'e conseguiu fazer o 3x0 É o segundo gol do Nyong'e aqui no jogo De cabeça o Nyong'e O primeiro foi com o seu pé direito Agora foi o segundo gol do Nyong'e E foi de cabeça Grande capseamento Aqui do Nyong'e Também foi um grande cruzamento aqui do Marshall Marshall a tirar ali o defesa com qualidade Ia-se querer fazer um cruzamento Excelente Para a cabeça do Nyong'e E o Nyong'e O Nyong'e fazer o 3x0 aqui para o Wolves E agora vou fazer mais aí as substituições Também vou fazer as alterações Vou ter que tirar aqui o Marshall Vou ter que pôr o Marshall Vou ter que pôr o Jota Porque o Marshall está muito cansado Vou ter que pôr também aqui o Bonatini E eu vou tirar quem? Vou tirar Vou ter que pôr este defesa E vou tirar aqui o O Rodrigo Vou tirar o Rodrigo E pôr o Coadi Coadi Seja lá qual for o nome dele E malta vai ser estas as substituições As alterações que eu vou fazer Para este jogo contra o Brentford Já estamos a ganhar por 3x0 Grande passo aqui para Edwards Edwards pode fazer o 4x0 E o que faz? Bom remate aqui do Edwards Mas também foi um grande passo Este passo foi um meio golo Este passo Este passo por o Edwards ali Cara a cara com o guarda-redes Este passo de calcanhar Vejam só este passo do Niang Grande passo E Edwards Só teve que chutar lá para dentro O guarda-redes também estava muito mal posicionado O guarda-redes Como podem ver ele estava mal posicionado Aqui o guarda-redes E o Edwards E o Edwards conseguiu fazer o 4x0 Aqui para a equipa do Wolves Malta acabou a partida Final da partida Conseguiu ganhar este jogo Contra o Brentford Por 4x0 Foi um jogão Por parte do Wolves Na primeira parte Estava a ser um jogo Um jogo mais complicado Mas na segunda parte O Brentford Aliás o Wolves conseguiu Quebrar a defesa aqui do Brentford Com aquele primeiro golo do Niang A seguir o golo O primeiro golo do Niang Quebrou a defesa do Brentford Que a seguir eles começaram A dar muito espaço Aqui à defesa O guarda-redes também começou-se A posicionar muito mal Mas o que interessa É que ganhamos este jogo Por 4x0 E vamos lá então para o próximo jogo Que vai ser contra o West Ham Para a FA Cup Vai ser um jogo Muito mas muito complicado E vamos lá então para o próximo jogo E Malta Agora vamos ter este jogo aqui Contra o West Ham Para a Emirates FA Cup Para a terceira ronda E vamos lá então para o jogo Contra o West Ham Não vai ser nada fácil Vamos lá contra uma equipa Da Premier League Uma equipa muito mas muito forte O West Ham E como podem ver Vamos ter que usar Vamos ter que utilizar Os nossos jogadores titulares Jota vai jogar Bonatini vai jogar Marshall vai jogar Se o Costa te fez O Costa Clark ia jogar No lugar de Marshall Sais vai jogar O Rubaneves vai jogar A Alena vai jogar O Dócrates também vai jogar O Rodrigo também vai jogar O Boli também vai jogar O Douglas também vai jogar E o Drag Whisky Também vai jogar É a nossa equipa O nosso 11 titular Para jogar aqui contra o West Ham Vai ser um jogo complicadíssimo Aqui contra esta equipa Do West Ham Que está habituada Já a jogar na Primeira Liga Jogos complicados Por isso vamos ter que Vamos ter que jogar muito bem Agora contra o West Ham Porque eles têm jogadores bons E vamos lá então para o jogo E ainda por cima Vamos jogar no estádio do West Ham Vamos lá então para o jogo Lindário Seis minutos Vamos lá então para o jogo Sem mais demoras Sem mais demoras Malta vamos lá então para o jogo Aqui contra o West Ham Vamos jogar no O London Stadium No estádio de Londres Esta equipa do West Ham É uma equipa de Londres Da cidade Aliás não da cidade Mas sim da capital Da Inglaterra Que é Londres O West Ham é onde o João Mário joga Joga no West Ham Que o London Stadium Está cheio de Londres O que temos aqui É um campeão A gente tem jogadores A seguir Lazinho por parte do West Ham E o jogo Por parte do Wolves Esta equipa do West Ham É uma boa Tem grandes jogadores Esta equipa do West Ham Por isso vamos ter que ter cuidado Esta equipa É a equipa do West Ham O 11 titular O João Mário ainda não está na equipa Não sei porquê Adrian Zabaleta O Bagana Rade Tossel Obiami Cuiati Aruntovich Lazini Aue E Antonio Vamos mais lá Então por jogo aqui Contra o West Ham Para a FA Cup Já começou Já começou a partida Rola a bola O West Ham começou com a bola Estamos jogando no estádio do West Ham Passa aqui para Bonatini Bonatini para Scythe Scythe chuta Scythe a fazer o primeiro golo O primeiro golo para o Wolves Grande golo aqui de Scythe Um golo muito importante Aqui para o Wolves Já estamos a ganhar contra o West Ham Aliás Sim contra o West Ham Sim Já estamos a ganhar contra esta equipa De Londres Grande golo aqui de Scythe Bom golo Aqui de esquerda o Scythe Um grande golo aqui de Scythe Não sei se ainda bateu no defesa ou não Mas o que eu sei Que o Adrian Não teve qualquer hipótese Já estamos a ganhar Já estamos a ganhar aqui contra o West Ham Por 1 a 0 Galena Aliás Diogo Jota Diogo Jota Chuta Que golaço de Diogo Jota Que golo de Diogo Jota Que golaço foi este Ai meu Deus Que golo É só golaços Só tenho feito golaços Nos últimos episódios Ai já estamos a ganhar por 2 a 0 aqui contra o West Ham Acho que ele já eliminamos Acho que já conseguimos eliminar aqui o West Ham Mas que golo foi este Grande golo aqui de Diogo Jota Terei 2 defesas da frente E esse que ele rematou Aqui o Diogo Jota E um bom remate de Diogo Jota Bateram um postinho Que golo Que golo de Diogo Jota Malta acabou aqui a primeira parte Final da primeira parte Estamos a ganhar por 2 a 0 aqui contra o West Ham Estamos a fazer um grande jogo aqui o Osso A equipa do Osso A nossa equipa está a jogar muito bem Não estamos a deixar o West Ham respirar Não estamos a deixar a equipa do West Ham respirar Não estamos a deixá-los atacar E estamos a jogar muito mais muito bem Espero que a segunda parte continue assim E já começou a segunda parte O Osso começa com a bola Diogo Jota passa para Bonatini E agora grande defesa Agora sim o Adrian Fez uma grande defesa Agora guarda-redes aqui do West Ham Alena Alena chutou Bonatini A bola sobra para Bonatini Bonatini A fazer o 3 a 0 para o Osso Este jogo Já ganhamos este jogo contra o West Ham E já eliminamos aqui a equipa do West Ham Mas foi um grande golo Aliás não foi um grande golo Não pode ser que foi um grande golo Foi também outro golo Um pouco cagado Tivemos um pouco de sorte Porque aqui com o Alenio chutei Bati no rei E a bola sobrou para Bonatini E Bonatini Com o remato em jeito Conseguiu fazer este golo O Adrian também O Adrian Acho que devia ter feito um pouco mais Aqui o Adrian Tivemos que dizer É tão uma-segente hoje Mas todo crédito para o time Doherty Malti Vou fazer aqui as substituições As alterações Vou tirar quem? Vou ter que tirar aqui o Marshall Ele está muito cansado Vou pôr o Cavaleiro Vou pôr o Martinez No lugar do Bonatini Vou tirar o Alena E vou pôr aqui o O Niang E vai ser as substituições As alterações que eu vou fazer Para este jogo contra o West Ham Vai Vamos lá então para o jogo Ruvik Miranda Oi Ei Perdiste a bola aí Mas estava lá o Boli Boa Boli Malta final da partida Acabou aqui a partida Conseguimos ganhar aqui Contra o West Ham Por 3 a 0 E eliminamos o West Ham Não estava nada à espera E pensava Eu acreditava que o OVS Conseguisse ganhar a equipa do West Ham Não vou mentir Mas não estava nada à espera Que fosse por 3 a 0 Acho que o West Ham Nem rematou uma vez A nossa baliza Para vocês terem noção Acho que o West Ham Nem fez um remato A nossa baliza O nosso guarda-redes Não teve Não teve mesmo Qualquer trabalho No Não teve qualquer Trabalho aqui Neste jogo Contra o West Ham E vou terminar o episódio Por aqui Espero que tenham gostado Deste vídeo Já volto para o meu Descrito de vocês Não saiam daí malucos E conseguimos chegar Contra o West Ham Isso é o que interessa Malta Vou ficando por aqui Neste episódio Espero que tenham gostado Deste vídeo Ganhamos o nosso primeiro jogo Contra o Brentford Por 4 a 0 E ganhamos o nosso segundo jogo Contra o West Ham Por 3 a 0 E não estava nada A espera que o Alves Conseguisse ganhar Contra o West Ham Por 3 a 0 Eu sei que o Alves Poderia ganhar Pela equipa que o Alves Tem Nós temos uma equipa Excelente E o West Ham Não é assim Uma equipa Muito forte Assim da Primeira Liga Mas é uma equipa Da Primeira Liga Por isso tínhamos Respeitar aqui o West Ham Porque eles têm Bons jogadores Mas o que interessa É que o Alves Conseguisse ganhar o West Ham Por 3 a 0 E conseguimos eliminar o West Ham Isso é o que interessa E mata Vou ficando por aqui Neste episódio Espero que tenham gostado Deste vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se vocês estão gostando Desta série Arrebentem com o like Inscrevam-se no canal Se vocês ainda não estão inscritos Ativem o sininho Se vocês ainda não ativaram O sininho O que é que vocês estão à espera Ativem o sininho Que é mais mesmo Muito importante Para quando ir postar um vídeo Vocês receberem todas as notificações E é isso malta Espero que tenham gostado deste vídeo Até à próxima E fui obrigado